E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia das Classes. Pra quem é novo e nunca ouviu falar desse nome, basicamente o Guia das Classes é uma série aqui do meu canal onde eu explico os grupos de dragões. E em cada vídeo eu falo sobre uma em específico, então pra hoje eu escolhi falar sobre a classe Brasa. E se você gosta dessa série e quer que eu continue falando sobre as classificações, já deixa aqui nos comentários qual é a classe que você quer ver no próximo vídeo. É isso e sem mais enrolação, vamos começar aqui. Hoje você vai saber tudo sobre essa classificação. Classe Brasa, um agrupamento muito antigo na franquia que foi apresentado pra nós a partir do primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Essa classe fez parte da primeira leva de agrupamentos, ou seja, meio que ela foi uma das primeiras a serem criadas nesse universo. Uma curiosidade logo de início é que antigamente ela tinha outro nome e o pessoal costumava chamar ela de Classe Fogueira, que não ficou muito ruim. Porém o nome Brasa que veio depois com certeza deu muito mais sentido. O primeiro dragão dessa classe que apareceu no filme foi o Pesadelo Monstruoso, na cena em que o estoico começa a lutar com ele e descobre que por coincidência o fogo do pesadelo tinha acabado. Foi aí também que tivemos uma das primeiras definições sobre um dragão desse agrupamento, onde o Soluço fala que apenas os vikings mais fortes são capazes de derrotar um pesadelo monstruoso. É claro que isso foi direcionado a apenas um dragão, porém naquele momento não tínhamos noção de muita coisa, então podemos levar em conta que os outros dragões da classe Brasa também eram difíceis de derrotar. Depois de serem estudados e após a evolução do Livro dos Dragões, conseguimos as primeiras informações relacionadas a essa classificação. Pra quem não sabe, foi mostrado que a maioria dos dragões delas são respiradores de fogo com um temperamento forte, por assim dizer. Surgindo aí um fator importante, a personalidade. Além disso, é claro, foi falado que eles têm uma certa vantagem em relação ao fogo, afinal eles estão na classe Brasa e isso é um ponto forte deles, possuindo um aumento de disparos e um poder de fogo mais potente, entre aspas. A característica principal sobre ela é que alguns dragões conseguem se auto-incendiar, colocando fogo no próprio corpo como uma forma de ataque e defesa. Muita gente tem dúvida nisso e essa habilidade é sim muito intrigante, porém o fogo que fica em volta do corpo serve também como uma armadura para espantar os inimigos. Essa questão de colocar fogo no próprio corpo se tornou uma das qualificações principais da classe Brasa. Lembrando que não é obrigatório possuir ela, mas sim ter algum envolvimento direto com o fogo. Ou seja, pra um dragão fazer parte do agrupamento, ele precisa utilizar o fogo ao seu favor, não apenas como disparo, mas também em forma de ataque. Alguns dragões presentes nelas são o Tufão Merangue, as Lagardas de Fogo, Terror Terrível, Calda de Fogo, Morte Rubra e Pesadelo Monstruoso, como eu já disse, entre vários outros. Em relação ao símbolo dessa classe, o dragão que representava ela antes era também o Pesadelo Monstruoso. E isso não tem discussão, porque é realmente bem parecido e fácil de identificar. Mas com a nova atualização e com o fim da série Corrida Até o Limite, essa classe também sofreu algumas adaptações e uma delas foi no símbolo. Onde o atual agora se parece com o Sol e ficou bem legal o jeito que eles desenharam. Uma coisa que me deixou bem tranquilo foi na parte dos dragões em si, porque por incrível que pareça, eles não trocaram ninguém e deixaram tudo do jeito que estavam. Diferente das outras, que sofreram muito mais alterações do que ela. Até o momento, nós temos muitas informações interessantes e uma delas é que os dragões classificados como Brasa são um pouco maiores do que os outros em relação ao tamanho. É claro, com algumas exceções, né? E isso até que faz sentido, porque outro detalhe que chama muito a atenção é no visual. Onde podemos ver em todos os dragões dessa classe, uma aparência semelhante um com os outros. Uma fraqueza que foi revelada através dos filmes e das séries é que curiosamente, quando um dragão dela está muito debilitado, ele rapidamente perde o seu poder de fogo. E em alguns casos, pode até levar à morte, onde só é possível retomar o seu poder se ele for ajudado por outro dragão dessa classe ou se ele comer uma substância produzida pelas lagartas de fogo, conseguindo voltar ao normal um tempo depois. Em relação ao seu treinamento, foi mostrado lá no curta-metragem O Livro dos Dragões que para treinar um dragão da classe Brasa é necessário ter muito cuidado. E que poucos vikings conseguiam domar um dragão desses, mas como nada é impossível, foi falado que para conquistar a confiança de um, é necessário que você primeiramente trate ele com muito respeito. Assim, utilizando a velha técnica do focinho, se aproximando lentamente do dragão, precisando colocar a mão em seu nariz, mostrando uma forma de afeto. O que mais chama a atenção dessa classificação é o comportamento, onde é necessário muita cautela para lidar com o dragão da classe Brasa. Um fato bem legal sobre esse agrupamento é que ele foi desenvolvido apenas para a franquia de filmes, então isso quer dizer que ele não apareceu nem nos livros de como treinar o seu dragão, e só foi criado a partir do lançamento do primeiro filme. Na minha opinião, ficou bem interessante, porque bem depois deu uma ideia de que era algo exclusivo, e não mais uma classe baseada nos livros da crescida Coyle. Porém, assim como muitas outras, a classe Brasa também foi mostrada na série Dragões Equipe de Resgate, com apenas um representante até o momento. Essa classe com certeza é uma das mais fortes da franquia, e todos os dragões que pertencem a ela também, revelando que de alguma forma eles possuem detalhes únicos, e com certeza estão entre os mais agressivos. Agora de pouco, eu citei o Morte Rubra como um exemplo da classe Brasa, e pra quem não sabe, ela, a classe Ataque e a classe Marinha são as únicas em todo o universo dos filmes, que até o momento agrupam um dragão alfa, dando uma importância a mais para ela, além de todas as outras características. Uma coisa que eu reparei e que pouca gente percebeu, foi que a classe Stalker só foi estudada mais a fundo na série Corrida Até o Limite, pelo motivo de que a maioria dos dragões classificados apareceram lá. E os maiores exemplos disso foram o Calda de Fogo, o Tufão Merangue e as Lagartas de Fogo. É claro que alguns deles também apareceram em outras séries, como por exemplo no Dragões Defensores de Berk, mas eu acho que eles tiveram mais ênfase apenas em Corrida Até o Limite, já que na ordem cronológica se passa entre o primeiro e o segundo filme, ficando mais fácil para os cavaleiros estudarem, pois até esse momento tinham muito mais experiência do que antes. Em alguns momentos do filme, conseguimos reparar que eles também falam sobre as classes de dragões, mas não é nada muito importante, e todos aqueles dragões classificados como Brasa que apareceram ao longo da história foram apenas figurantes e não tiveram uma aparição com muita importância. Bom pessoal, e por aqui se encerra mais um episódio do Guia das Classes, espero que tenham gostado, e lembrando, se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Como eu disse lá no começo, antes de sair, coloca nos comentários qual é a classe que você quer ver no próximo episódio, e não esquece de conferir os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal lá, e eu tenho certeza que você vai gostar. Para quem quiser me acompanhar fora do YouTube, aí na tela agora, vai estar o arroba do meu Instagram, lá eu também posto coisas de como treinar o seu dragão, juntamente com o meu servidor no Discord, para quem quiser fazer parte, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!